Boa noite, eu quero reclamar da empresa da Trel e da empresa da União. Tá uma vergonha em Duque de Caxia, tá uma vergonha. Aqui no meu bairro tinha os ônibus que fazia Cantão, Xerém, a parte dourada central de Caxia. Parque Dourado, Cantão. Agora tiraram os ônibus todinho da linha. Agora quem trabalha tem que sair a pé lá no Cantão até em Santa Cruz da Serra Pé. É, não é brincadeira não. A empresa Trel, empresa União, cascou a chão dos moradores do Cantão do Parque Dourado em Santa Cruz da Serra, Duque de Caxia. É, não tem mais ônibus mais, acabou os ônibus. Os moradores agora saem de casa cedo a pé pra não perder o horário do trabalho. Com os cadeirantes. Absurdo. Andam a pé do Cantão até em Santa Cruz da Serra a pé. É um absurdo. É um descaso total que estão fazendo com os moradores do Parque Dourado. O nosso amigo Juruna, que é o representante do bairro, ele está pedindo, se puder, se alguma autoridade mandar um cardo de reportagem pro bairro para reclamar sobre esse problema, Agradecemos a cada um de vocês, a Record, a SBT, o Agrobo, Fala Baixada também, agradecemos a cada um de vocês. Escuta, dá uma ajuda aí, dá parte aí. Manda por favor um carro de reportagem pra cá, pra Praça da Luz, em Parque Dourado em Santa Cruz da Serra. Em Dupe de Caxia. Aqui é o Carlos Silva, da página Vai Quem Quer News, Notícias e Divulgação. Vai Quem Quer News, Notícias e Informação. Tá bom? Um beijo no coração de vocês aí até no próximo vídeo. Deus abençoe. Nos ajuda, tá bom?